Alô, bom dia. Nesse momento nós estamos aqui para abrir a encomenda que foi enviada pela nossa irmã, a mamá Maquiese, através do seu ministério Maquiese Fundação. Então, com o objetivo de atender as pessoas mais carenciadas, nomeadamente viúvas e órfãos e óbvios necessitados. Sabemos que o nosso país vive situação difícil neste momento, há muita gente carenciada. Então, Deus colocou no seu coração este sonho de poder atender essas pessoas. E está agora, abrimos esta primeira caixa que ela mandou e que já está aqui nas nossas mãos, desde segunda-feira desta semana. Porque agradecemos ao nosso Deus. Alô, tuzaliawa. Pona wakofamola karton koyo. Pewuti na na Swiss. Paya, indekona, diso mamama Maquiese. Oyo a kaincikotinda bidon kokoyo, pona kosunga babola, pona kosunga baboyo, pona kosunga baboyo, pona kosunga baboyo, pazaribba orfele, pona kosunga babavev. Selon vision, oyo Nzambé apesie pai da ye, na ministério, oyo silico sala, izali na kombo na ya fundacion, maquiese, maquiese fundacion. Agora o cartão, o fongami de já, inden que te sali comona, se saliaba na milamba.